No próximo capítulo da novela Fuzuê. Julião contesta o pedido de Preciosa. Luna apoia Maria. Barreto finaliza a investigação contra Cecília. Nero se emociona ao chegar em casa. Cláudio questiona as decisões de Francisco na Fuzuê. Soraya passa mal, e Glaucia desconfia. Julião procura Luna. Mercedes pensa em desistir de ir ao sono Beco do Gambá. Lampião estranha o atraso de Mercedes. Cecília revela a Miguel, que Rui é o novo parceiro de negócios de César. Julião decide ajudar Preciosa. Bianca percebe a troca de olhares entre Vitor e Caíto. Heitor se surpreende com a visita de Vieira. Maria é ovacionada em sua performance no palco. Julião chega a Fuzuê com a intenção de sabotar o lançamento de Luna. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?